salve rapaziada bom chegamos do rio estamos aqui na correria já milhão muita coisa pra fazer está chegando aqui agora em casa eu tomei aqui de mudança também então ainda bagunça tudo isso ainda bagunça mais ainda o coreto mas eu estou chegando em casa que agora a gente vai fazer uma refeição que eu tenho um compromisso dois compromissos logo na sequência aqui aí vou mostrar um pouquinho pra vocês da refeição que eu estou fazendo explicar um pouquinho que está sendo feito nessa reta final da minha preparação que agora nós temos menos de três semanas e é isto vamos que vamos as coisas todas bagunçadas por aqui não tenho tempo de arrumar nada que eu cheguei da viagem mas faça parte que você tem que tomar umas manipuladinhas vitamina C, C, H, P, G, G, B. Cromo, ácido lipólico e é isso vamos fazer o rango Ah, já não é para o bagunça. Galera, então aqui é um franguinho, 200 gramas pesadas cruas, beleza? Vou preparar ele aqui pra vocês verem. Tem segredo não nesse negócio na realidade? Só picote ele todinho, porque eu tô sem tempo. Então não tenho tempo para pratos gourmet. Uma rapaziada aí gosta de fazer. Minhas mãos estão devidamente higienizadas também. Se não tivesse, foi o que eu vou comer mesmo. Não foda-se. Deixa eu dar aqui o fogão. Cara, quebrei uma taça pronta. De quebra-se coisa. Isso tá sempre acontecendo. Então, o franguinho tá feito. Agora, por uma questão de agilidade também, Galera, eu vou fazer uma aveia que vai entrar com o fogo hidrativo. Vamos lá. Eu posso desligar um pouquinho, só para dar uma graça, galera, 5 focos que eu uso para ajudar na digestão, canela, que eu uso para dar sabor, e esse whey drolizado, que eu botar um pouquinho também, só para dar um gosto, botar bem pouquinho, já descontei no frango. O whey drolizado, 3 suplementos para você que é aqui da região, melhores preços, mais variedade, se importa também, sempre vou usar a 3 com o melhor 3 da região, beleza? Creatina, que eu ainda estou usando, 3 suplementos também. Glutamina, que eu ainda estou usando, 3 suplementos também. Oxi-Maze, não estou usando, mas sempre tenho. BCAA, que eu uso para treino, 3 suplementos. Vamos juntos? Aqui, foi um minutinho, deu uma liga, vou botar esse grande, vou botar um pouco, a canelinha, 5 pote, 5 pote, 5 pote, 5 pote, 5 pote, mas não tirou tudo, é? É, eu não vou comer, mas não tirou tudo. É, eu só vou comer. A gente não vai clicar não, mas vai dar para o gato. Um troço de lixo. Vou dar uma panela aqui. Vou usar a paladinha cozida mesmo. Essa camisa vai ficar cheia de comida nela, porque tem uma reunião daqui a pouco com o cliente. Não vai ligar para chegar no fim de comida, né? Vou ficar os computadores. Ficou bom. Quando. Já. Opo acai. Quando. Quando. Quandomek queira. Ficou até que bonito Ficou? Foi chefe, caralho Cinco minutos, né? Já faz o quê? Uns sete minutos começando com a gente aqui Sim Algo rápido Se não, tá tudo bagulho Tô com o pessoal me esperando aí pra soltar Pra decidir uma Entrada de uma obra De uma casa que a gente tá utilizando Tem que agilizar De lá tem que encontrar Um outro Potenciar o cliente Hoje vai ser Hoje não vai dar pra treinar Por conta dessa correria Mas Eu fiz uma erótica hoje já Na realidade Eu treinei todos os dias, viu? Já vinha treinando há uns cinco dias Então realmente Hoje cabe esse descanso Gostei de nada desse aqui sem adoçante. Você não está utilizando o adoçante, não? Não. Atrapalha muito o meu sistema digestivo. Na realidade, já tinha meio que tirado da minha vida, né? Mas, mesmo assim, acabo consumindo. Quando tomo uma Coca Zero, um Red Bull Zero, que são adoçados com... Acho que Red Bull e Sucralose. Agora é para a saúde. Para a saúde do meu sistema digestivo. Galera, fechou aqui, então. Vou só escovar o dente ali. Deixa eu ver teu pé. Falou, você tem o pé de lixo. Vai com o Mark trabalhando assim. Ah, tá. Entendeu? Deixa eu ajudar, né? Não veio, né? Faz igual que está o outro ali. Cara, beleza. Então, conta ela. É, eu fui, velho. Fiquei de lá assim. Eu estava fazendo a energia de pegar, não precisa mais. Fica emenda? Mostra a emenda? Como assim você está falando? A emenda ou outra? Não, se dá um jeito, não deixa eu botar. Você está no resultado. Você tem a energia de pegar, não? Você está deitada. Você está deitada. Você está deitada. Você está deitada. Você está batendo direitinho, cara? Outro trabalho. Outro trabalho, né? Outro trabalho, né? Isso é burro. É uma em relação ao Mark. Seguindo por você. Ah, não. É de máquina, não é. Não, na verdade, eu estou... Eu estou repasendo, né? Eu estou repasendo aqui. E meu maior. Ah, é melhor o que o maior do 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 que o Max costumou a mandar ali também, velho. É todas as pessoas tiradas. Meio centímetro. Ela está dando um pouquinho, a gente vai ter que encher nessa lateral. Ela está dando um pouquinho. Ela está dando um pouquinho. Ela tem 11. 11. 11, né? Vai ir para cima da metade, já, gente? Mais tamanho? Nossa, camisa 10 aí, ó. Dá um salve aqui. É, é o camisa 10 da Somar. Então, pronto. Vem, tem. Aí, rapaziada, vai mudando se eu vencer para essa casa aí. Estou finalizando ela aqui para poder... Quer lá? Vou lá mostrar mais. Para poder fazer a mudança. Mas a gente faz uma outra gravação aí, que os meninos quebraram as coisas lá dentro, instalaram uns balcões de granito. Aí vai dar um talento nesse 3D da frente aí. Deixar a impermeabilidade. Clicar a revida. E aí já era. Sam, isso até tá aqui. É? Tá aqui. Louco, hein? Vou fazer o trabalho para finalizar. Não tá acabado. Mais uma refeição, galera. 5,18 agora. Essa refeição geralmente eu faço aqui na casa da minha mãe. Que é do lado da obra. Prepara para o meu irmão. Vai, tá louco. Vai, vai. Tem mais sujei. Valeu. Para mim, saladinha azeite. Tô comendo muito. Então é isso, rapaziada. Vocês acompanharam um pouquinho hoje da minha rotina aí. Daqui eu ainda sigo para finalizar o dia. A gente vai até umas 9 horas hoje. Mas vou liberar o menino. Tá cansado já. Precisa descansar. Valeu. Tamo junto. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.